E com a chuva, os cuidados para evitar criadouros do Aedes aegypti tem que ser redobrado, né? Olha só, em São José do Rio Preto, o registro, foi registrado, na verdade, o maior índice de larvas do Aedes aegypti da história. A cada 100 amostras testadas na cidade, 6.7 tinham a presença do mosquito Aedes aegypti. O número é um alerta para a população. O índice de Breton, que mede a presença do mosquito na cidade, apontou que em cada 100 amostras, 6.7 estavam com a presença da larva. O valor representa um aumento de 35% em relação ao ano passado, quando o índice ficou em 2.4. Em toda a região, a média foi de 9.4. Normalmente, no mês de janeiro, seria aceitável abaixo de 3. Existe uma suscetibilidade da nossa população aos casos de zika e chikungunya. Nós estamos, por outro lado, com os nossos menores índices de dengue nos últimos anos. Outra preocupação é, a gente tem quatro sorotipos de dengue, é quanto a dengue tipo 3. Que a gente não tem, diferente dos outros tipos, uma imunidade de grande parte da população. A região do Cidade Jardim, na zona sul, foi a que teve a maior incidência da larva do Aedes aegypti. Foram 16 registros a cada 100 amostras. Já a área com menor índice foi o bairro Maria Lúcia, com 0.6 na zona norte. Nos bairros com a maior concentração da larva, a prefeitura vai focar em ações de mutirão para o combate do mosquito. A gente está fazendo um monitoramento ativo, procurando os casos de dengue, tentando identificar o sorotipo, para tentar identificar uma introdução precoce no município. Infelizmente, não tem como evitar que ele entre. Mas, quando entrar, nós temos que estar preparados para ter planos de contingência para trabalhar isso. Assim como chikungunya. Em algum momento, o número de casos de chikungunya vai explodir. Nós, hoje, já temos planos de contingência para trabalhar com a explosão do número de casos de chikungunya quando ele ocorrer. Diferente da capital paulista e do litoral, a possibilidade de uma epidemia da febre amarela está descartada aqui em São José do Rio Preto, já que 95% da população está vacinada contra a doença. A vacina contra a febre amarela faz parte do calendário da cidade há pelo menos 20 anos. Já que aqui sempre foi considerada uma área endêmica. Apesar da tranquilidade com a febre amarela, os pesquisadores aguardam o resultado de sete amostras da causa de mortes de macacos na região. É uma situação bastante tranquila quando comparada com a capital. Nós temos 95% da população vacinada. Nós temos vacinas no posto de saúde. Nós não temos condições de sustentar uma epidemia de febre amarela. Podem ocorrer casos esporádicos de pessoas não vacinadas que foram para algum lugar de férias onde está havendo circulação. Ou pessoas mesmo da região que se aventurem por regiões de mata na região. Mas não é uma preocupação em termos de saúde pública.